Então vamos falar um pouco para esse cidadão sobre o que pode e o que não pode. O que é permitido no dia da votação. Pode de bermuda, de minissaia, de roupa de banho, tem gente que vai de biquíni para depois ir para a praia. Enfim, o que é permitido ao cidadão quando ele se dirige à sua zona eleitoral para votar? Bem, é importante isso porque geralmente por nós vivermos principalmente no estado do Rio, um estado que é banhado, tem essas praias maravilhosas, geralmente quando tem sol nós notamos que há um acúmulo muito grande de eleitores querendo votar logo cedo para poder ir para a praia e aí o pessoal tem uma certa dúvida. Não há problema algum se votar de bermuda, não pode votar com roupa de banho. Não é votar de bermuda, não há problema, nós vivemos num país tropical. A pessoa tem que estar, não pode estar sem camisa, vestida de camisa, de bermuda, não há problema, pode votar. No dia da eleição é importante que o eleitor entenda que não é permitido a aglomeração, não é permitida a aglomeração de pessoas. Boca diurna? A manifestação silenciosa é permitida no sentido de que é possível você estar com um broche, embora não se possa mais doar brindes de campanha, não pode mais o candidato dar brindes e se entende como brinde aquilo que tem alguma vantagem pessoal para o eleitor. Camiseta? Não pode dar. Não pode, camiseta, botão. Ele pode votar com uma camiseta, mas o candidato não pode doar, dar de presente um brinde, uma camiseta. Ele pode até fazer uma camiseta com o nome do candidato dele. Aí é aquela história, né? Ah, então vai ter candidato aí mandando fazer milhares de camisetas artesanais e tal. Bem, essa discussão é interessante, mas o fato é que a legislação hoje permite a manifestação silenciosa. Ou seja, até mesmo a bandeira, o sujeito pode sair com uma bandeira no dia da eleição, lá flamulando. Mas o problema é que não pode haver uma ação orquestrada para, vamos dizer assim, colocar de 100 em 100 metros alguém com uma bandeira. Não, ele está sozinho, mas há 100 metros atrás ele tinha outro daquele mesmo candidato e nos outros 100 metros seguintes, mas outro com bandeira. Esse tipo de prática não é permitido. Pode sim a manifestação, vamos dizer assim, espontânea do eleitor, no sentido de externar o seu voto. Mas dentro do local de votação não pode haver propaganda. Ele vai ter que entrar, claro, se ele estiver vestido com a camisa ou com boto, ninguém vai mandar tirar a camisa. Mas, por exemplo, o fiscal do partido não pode estar com propaganda. Poderá estar com um crachá, só com o nome do partido, até a legenda não deve ter, o número da legenda, melhor dizendo, porque o número, o eleitor pode votar no número, pode votar na legenda partidária. E principalmente que é importante o eleitor lembrar que no dia da eleição ele tem que estar munido da sua carteira de identidade. Não basta o título de eleitor, então? Não basta. A legislação que foi reformulada no ano passado passou a exigir documento de identidade ou pelo menos um documento que seja similar e com fotografia. Antes se dizia que se o eleitor tivesse perdido o título de eleitor, não tivesse com o título de eleitor à mão, poderia ir à sua sessão eleitoral e votar só com a identidade. Agora, ele tem que ir à sua sessão eleitoral com a identidade, mesmo que se ele não tiver o título, mas a identidade ele vai ter que apresentar. Ou um documento com fotografia. Sem o título ele vota, mas sem a identidade ele não vai poder votar. Ou pelo menos um documento idôneo que tenha fotografia. E se ele não for votar, ele tem que justificar. Exato. Tem um prazo para isso? Quem não justifica sofre alguma sanção? É, quem não justifica, ele tem um prazo normalmente de 30 dias para apresentar a justificativa. Ele pode ir no próprio dia da eleição, na sessão eleitoral e apresentar a sua justificativa. Ou então, até 30 dias depois, procurar o cartório eleitoral. Esse, pelo menos, é o procedimento mais adequado. Isso se aplica a todos? Menores de 18 anos, maiores de 70 anos? Aqueles do voto facultativo têm uma liberdade maior. Mas aqueles onde o voto é obrigatório, eles devem seguir essa orientação. Ou justificar no dia, ou se por algum impedimento não puder, nos próximos 30 dias procurar o cartório eleitoral e apresentar a justificativa. Na realidade, é importante que se veja o seguinte. É sempre se falar, o senhor acha que é importante o voto obrigatório? É, no Brasil é importante o voto obrigatório. As pessoas criticam e tudo, mas o voto obrigatório, porque nós não chegamos num grau de amadurecimento da nossa democracia que permita um voto facultativo. O que é importante, a democracia brasileira só vai estar realmente, vamos dizer assim, melhor com o exercício permanente do processo eleitoral, com o exercício permanente do voto pelo cidadão. Então, é importante que o eleitor vote. Se ele não puder votar por algum motivo qualquer, ele vai, então, apresentar a justificativa e, se não apresentar, a multa. O problema maior, além da multa, a multa até o valor não é muito alto, mas o problema maior da falta de justificativa do voto é que, simplesmente, o eleitor, sem o comprovante de que está quitte com a justiça eleitoral, pode ter problema para tirar um documento, o passaporte, um concurso público, né? Ele, aprovado, não poderá ter problema para tomar posse e assim por diante. Então, é importante que o eleitor procure regularizar a sua situação, né? No sentido de justificar, de ir lá esclarecer e apresentar o motivo pelo qual não pode votar no cartório eleitoral ou, então, no próprio dia da eleição. Basta ir no cartório eleitoral e só pode justificar aquele eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral. Aquele que está, por exemplo, ah, eu voto... Está em outra cidade, está em outro país. Isso, isso. Eu voto no Grajaú e estou morando em Copacabana. O Grajaú é muito longe, eu não vou votar e vou justificar em Copacabana. Isso não é justificativo. Não pode. Agora, de outro município. Uma novidade nessa eleição é o voto em trânsito, né? Que também é possível somente para presidente, nas capitais e também tem um prazo para o eleitor requerer, se não me falo da memória, ainda no mês de agosto é o prazo final, se não me falo da memória, que efetivamente o eleitor tem que requerer a, vamos dizer assim, informar a justiça eleitoral que vai estar em outra capital diferente daquele local onde ele reside, que vai estar numa capital diferente de onde ele reside e que ele deseja votar naquela capital. Para exercer o voto em trânsito ele tem que tomar esse procedimento. Vale para o exterior também? Quem estiver no exterior, não pode votar no consulado? Não, não, no exterior não. Somente, somente, ah, no consulado para presidente ele vai lá, né, ele poderá apresentar, mas esse voto em trânsito chamado, ele somente, com essas peculiaridades, é o caso do voto para aquele que está em outra capital. Doutor Luiz Márcio, qual a sua opinião sobre o projeto Ficha Limpa, recentemente aprovado no Senado? É um projeto importante, a sociedade se mobilizou, né, e nós temos que evoluir. Do jeito que estava, estava muito ruim, né, não é o ideal, mas nós estamos evoluindo e principalmente houve, vamos dizer assim, a sensibilidade dos legisladores, do Congresso Nacional, no sentido de atender a essa intenção do povo, né, da população brasileira, de se ter um processo eleitoral mais, vamos dizer assim, legítimo, né, com candidatos que têm um passado, né, que têm uma, vamos dizer assim, uma conduta moral, né, uma conduta de idoneidade. O fato é que o projeto ainda é acanhado, né, e existem muitas discussões se ele vai poder ser aplicado esse ano ou não por conta do princípio da anterioridade da lei eleitoral, que deve guardar pelo menos um ano, né, de vigência para que possa valer para as eleições, se alterar o processo eleitoral. A discussão vai ser se efetivamente essa alteração, essa mudança é uma mudança no processo eleitoral, o TSE deverá se pronunciar e principalmente a questão da mudança do tempo verbal, né, em relação àqueles políticos que já têm a condenação criminal em segundo, né, por órgão colegiado e efetivamente se poderão ser usadas essas condenações anteriores ou não, ou se tem que ser daqui para frente, se o projeto for aprovado da forma como está. Essa discussão também vai ser travada no Congresso, no TSE, desde que, né, o presidente, vamos dizer assim, né, entenda por bem, sancionar o projeto de lei, né, que já concluiu a sua tramitação no Congresso. Muito obrigada, doutor Luiz Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui na Alerte. Nós é que agradecemos, o TRE está à disposição e a mensagem final é essa. A justiça eleitoral não tem a intenção de punir, né, não é uma atuação para prejudicar quem quer que seja. O que nós queremos efetivamente é ter um processo eleitoral limpo. O programa Entre Linhas recebeu hoje o juiz do TRE do Rio, Luiz Márcio Alves Pereira, coordenador da fiscalização eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro da nossa programação, acesse www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. TV Alerge, o canal do povo fluminense.